E o lote número setenta e seis, é o C3, a Aircross tem dez carros e quinze, tem pregão, tá na tela, vinte e quatro mil e quinhentos reais eu tenho de Cuiabá, vinte e quatro e quinhentos eu tenho por enquanto, e quem dá mais, vinte e quatro mil e quinhentos a oferta por enquanto, vinte e quatro mil e quinhentos eu tenho, é o lote número setenta e seis, vinte e quatro mil e quinhentos reais eu tenho por enquanto, vinte e quatro e quinhentos, quem dá mais, quem dá mais, vinte e quatro e quinhentos eu tenho por enquanto, ninguém mais, vinte e quatro e quinhentos a oferta, Mesa É o lote número 76 24.500 reais Eu tenho de oferta por enquanto Alguém mais que 25 mil 25 é do Paulo Galo 25 mil reais Eu tenho por enquanto 25 25 mil reais eu tenho Agora sim, autorizou o vendo Eu vou vender 25 mil reais eu vou vender 25 mil reais eu tenho por enquanto 25 oferta E se não é mais eu vou vender E 500, do Luma 25.500 eu tenho Guigui Guimarães 25.500 eu vou vender E 6 agora, do Luma 26 mil reais eu tenho por enquanto 26 oferta E se não é mais eu vou vender E 500, do Luma 26.500 eu tenho Cadê o Paulo Galo Não sei, eu não vi 27 mil reais eu tenho por enquanto 27 Guigui Guimarães 27 eu vou vender Dona e duas E 27 e 500 E 8 agora Entrou mais uma briga O Duda de Brasília 28 eu vou vender Do Luma 28 mil reais eu tenho por enquanto 28 é venda E se não é mais eu vou vender E 500 Do Luma 28 e 500 eu vou vender 28 mil e 500 Dona e duas É de Black River 28 mil e 500 reais Vendido O último número 96 Sandero 18 e 19 Tá na passarela Chegou Eu tenho uma oferta de 23 mil e 500 reais É da Betinha 24 e 500 Agora da Cintia 25 mil e 500 26 mil e 500 E quem dá mais? 26 e 500 eu tenho por enquanto Sandero 18 e 19 Embregão 27 e 500 eu tenho por enquanto É o Ivan O Terrível 27 e 500 eu tenho por enquanto 27 e 500 27 mil e 500 eu tenho 28 28 mil reais eu tenho do José Mendonça 28 Eu vou vender do Luma 28 mil reais eu tenho por enquanto 28 a maior oferta no Sandero E se não é mais eu vou vender Dona e duas E 28 mil reais Vendido Lote número 122 Corsa RAPI Prêmio 1 2, 8, 9 Leilão 450 reais Revenente a logística Por conta De quem comprar 8 ou 9 mil 9 mil reais E 2 e 4 eu tenho 9 e 400 de oferta E 6 eu tenho 9 e 600 de oferta Por enquanto Não mais 10 mil 10 mil reais eu tenho de oferta E 2 e 4 e 6 10 e 600 eu tenho Alfa em 8 10 e 800 eu tenho de oferta 11 mil 11 mil reais e 200 11 mil e 2 e 4 11 e 4 Eu tenho de oferta 11 mil e 4 e 6 11 e 600 e 8 11 e 800 eu tenho A oferta por enquanto Não mais 11 e 800 eu tenho de oferta Dole uma 11 e 8 eu tenho de oferta Por enquanto E se não é mais eu vou vender Dole duas 11 mil e 800 reais E se não é mais 12 e 200 eu tenho Vou vender Dole uma 12 mil e 200 eu tenho de oferta E se não é mais 12 e 8 e 4 e 6 eu tenho Dole uma 12 e 600 eu tenho de oferta Por enquanto E se não é mais eu vou vender Dole duas 12 e 8 Dole uma 12 e 8 eu tenho de oferta Por enquanto E se não é mais eu vou vender Dole duas 12 e 12 mil e 800 reais E se não é mais É vendar Do lote 304 ao 328 São veículos do Banco BV Lembrando os senhores Que haverá uma crédito de logística De 130 reais para a moto 350 reais para o veículo de passeios e vans E 700 reais para caminhões, ônibus, os pesadões Referente a logística 304 ao lote É 1, viva-se 1.01516 Eu tenho tarde Boa tarde, mesa 21 mil reais eu tenho Seja bem-vindo 21 mil reais eu tenho Por enquanto 21 e quem dá mais 21 mil reais eu tenho Por enquanto Tá na passarela, olha o filé Imagens no Bela Júnior, por gentileza Agora sim É o lote 304 1, viva-se 1.01516 21 mil reais eu tenho Por enquanto 21 mil 21, 21, 21, 21 Oferta 21 mil reais eu tenho E autorizou Vendo Do Luma 21 mil reais eu vou vender 21 mil reais a manufleta Por enquanto 21 mil E 200 Do Luma 21 e 200 Eu tenho do Márcio E 4 e 6 agora Do Luma Luiz Bione 21 e 600 Eu tenho por enquanto 21 e 6 eu vou vender E 8 Do Luma 21 e 8 eu tenho Do Cacau Reis 21 e 8 Eu vou vender Do Luma e Duas E 21 mil e 800 reais A manufleta Vendido Lote número 306 Moblike 17 e 18 Embregão Eu tenho uma oferta De 23 mil e 500 reais A oferta Por enquanto 23 e 500 Eu tenho no Mobi 24 mil reais Eu tenho por enquanto 24 e quem não mais E 500 25 mil 25 mil reais Eu tenho por enquanto 25 oferta 25 mil reais Eu tenho por enquanto E quem não mais É um lote 306 Moblike 17 e 18 25 mil reais E 500 25 e 500 Eu tenho 26 E 500 26 e 500 Eu tenho do Luma 27 mil do Luma 27 mil reais Ivan O terrível 27 eu tenho por enquanto Mesa 27 eu vou acolher Com o lance condicional E 500 Carlão Carro De Ribeirão Bires 27 e 500 Condicional Do Luma 27 e 500 Eu tenho no Moblike Autores Eu vendo Do Luma Eu vou vender 27 e 500 Eu tenho por enquanto 27 e 500 E se não mais Eu vou vender Do Luma e Duas E 27 e 800 28 mil Eu vou vender Do Luma 28 mil reais Eu tenho no Mob 28 mil reais Eu tenho Vou vender Do Luma e Duas E 28 mil reais Ivan O terrível Vendido 28 mil O lote 307 Foi retirado do leilão O lote 308 Nissan March 14 e 15 Tá na passarela Eu tenho uma oferta De 25 mil e 500 Olha a cor desse carro Que bonita E as rodinhas de liga Tá chique 26 e 500 Eu tenho 26 e 500 Eu tenho Zul na borracha 26 e 500 Eu tenho De oferta Bonicante E quem dá mais 27 Tá meio fraca De borracha Né 26 e 500 Eu tenho 27 Mas de lata E roda Tá bonito 27 eu tenho Do Alex De Belzonte 27 mil reais Eu tenho E autorizou Vendo Do Luma Eu vou vender 27 e 500 Eu vou vender Do Luma 27 mil e 500 Eu tenho Se não mais Eu vou vender Dole duas E 27 mil e 500 Do Alex Doutor Silveiro 27 e 500 Vendido Do Luma Se inscreva no canal.